Música 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 Foi de dia que o caminho encantado Da Amazônia a caldeira encontrou Foi contigo um mistério escalado Foi por ti que o Brasil acordou Da conquista a formar-se a vanguarda Tua glória flutua em Belém Seu esforço mistério não guarda Mas não pode negar no ar que vem É por ti que meus filhos descantam Nem te esquecem distante jamais Nem os bravos seus reitos sublantam Nem meus filhos sustentam rivais Tua alma transborda de glória No meu peito transborda o valor No meu peito transborda de glória No meu peito transborda de glória Terra filha de sol deslumbrante É o peito transborda de glória É o peito transborda de glória Uma orquestra de glória Uma orquestra de luz sobre o mar Que o Brasil nos mata o valor Dos arcanos e anotos da história Onde mais é tudo Senhor A CIDADE NO BRASIL